Vai e vem Define todo o nosso prazo, meu bem É como o vento que se esconde além Da serra pra então voltar Tivemos momentos, felicidade não Pra te cultivar uma ilusão Se a vida não espera, não Esse negócio de toda vez Por a culpa no coração Pra poder sustentar Uma falsa situação É tentar Se enganar Dar as costas do palmo do nariz É sofrer É chorar E dizendo a todos que é feliz É tentar Se enganar Dar as costas do palmo do nariz É sofrer É chorar E dizendo a todos que é feliz Vai e vem Vai e vem Define todo o nosso prazo, meu bem É como o vento que se esconde além Da serra pra então voltar Tivemos momentos, felicidade não Pra te cultivar uma ilusão Se a vida não espera, não Se a vida não espera, não Vai e vem Vai e vem Vai e vem Define todo o nosso prazo, meu bem É como o vento que se esconde além Da serra pra então voltar Tivemos momentos, felicidade não Pra te cultivar uma ilusão Se a vida não espera, não Esse negócio de toda vez Pôr a culpa no coração Pra poder sustentar Uma falsa situação É tentar É tentar Se enganar Dar as costas do palmo do nariz É sofrer É chorar E dizendo a todos que é feliz É tentar Se enganar Dar as costas do palmo do nariz É sofrer É chorar E dizendo a todos que é feliz Lalayha 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 Matar A CIDADE NO BRASIL